Olha, a gente tá... Vem aqui pertinho, Marcelo. Isso! Bom, gente, eu tenho uma coisa pra vocês hoje super deliciosa. Eu sei que vocês gostam de coisas gostosas, práticas, fáceis de fazer, né? E econômica, então pronto. Então hoje eu tenho uma coisa muito deliciosa, uma torta Romeu e Julieta. E hoje eu vou mostrar pra vocês. Tá certo, então? Vem comigo! Então pra gente começar a fazer essa deliciosa torta Romeu e Julieta, nós vamos bater no liquidificador 150 gramas de biscoito maisena. Tá certo? Então vamos lá, gente. Ah, desculpa. É fácil de fazer, né? Então vamos colocar aqui e bater essa bichinha toda bonitinha. Porque isso dá um sabor, gente. E o galo cantando! Eita, galo danado. E vamos lá! Terminamos de bater. Vamos colocar o nosso biscoito todo triturado no bowl, tá certo, gente? Colocar ele todinho, todo bonitinho, tá? Afastar pra cá um pouquinho só. A gente vai pegar agora, gente, 100 gramas de manteiga e vai colocar aqui, tá certo? Ó! E a bicha não caiu. E vai fazer isso aqui, gente, aos pouquinhos. Olha, vai misturar o nosso biscoito nessa manteiga super deliciosa, tá? Eu já vou pedindo uma coisa muito especial, tá certo? Eu quero que vocês dêem um like pra gente, pro nosso canal. Aperta o botãozinho aí, ó. Gostei, já estou gostando. Divulga o nosso canal. Porque isso é muito importante pra que esse canal cresça muito e divulgue. Tá certo, gente? Por favor, eu estou pedindo isso pra divulgar o nosso canal. É um canal super delicioso, tá bom? E, ó, eu vou terminando aqui e vou mostrando o ponto pra vocês, tá certo? E vou mostrar o próximo passo. Olha aqui, tá vendo, gente, como ele ficou? Todo coladinho, tá todo lindinho, pronto. Agora a gente vai pegar uma forma de fundo falso. Eu estou pegando essas aqui, tá certo? Eu acho que você tem em casa, né, gente? Se não tiver, compra, vai ali na venda e compra rapidinho, que todo lugar você acha, tá bom? A gente vai colocar aqui agora, gente, ó. Colocar todinho, tá? Esse é o primeiro passo pra que a gente comece a fazer essa deliciosa torta, gente, de romejulita. Vai dar uma espalhada total aqui por igual, tá certo, gente? Espalhou, ó. Tudo certinho. Agora a gente vai fazer assim, ó. Vai amassar ele nesse fundo falso, tá? Deixa bem amassadinho, viu, gente? Porque ele vai sustentar o creme por cima. Agora vamos levar para o freezer durante uma hora. É rapidinho, eu vou ali e volto já. Beijinho. Pois é isso, gente. Uma hora depois, olha aqui como é que está o nosso biscoito. Ele está firme, tá certo? Agora a gente vai fazer o delicioso creme, tá bom, gente? É muito fácil, tá? A gente vai colocar, ó, uma caixinha de creme de leite, tá certo? No liquidificador. Desce aqui, Marcelo. Está embaixo, Marcelinho? É isso mesmo. Danadinho. Ó, uma caixa de leite condensado, tá? Vai colocar aqui. Esse é um creme, gente, essa é uma torta super deliciosa e muito prática de fazer, né? Um sachê de gelatina incolor e sem sabor, tá certo, gente? Agora a gente vai colocar aqui, ó, essa ricota maravilhosa. São 400 gramas de ricota, tá certo, gente? A gente vai colocar junto do leite condensado, do creme de leite e da gelatina, tá certo? Tá aqui. A gente vai bater isso aqui tudinho, porque vai ficar muito, muito gostoso mesmo, tá? Então vamos lá. Colocando pra vocês aqui. E vamos bater até dissolver tudo, tá certo? Vamos bater agora, tá bom, gente? De dois, três minutinhos. Pronto, tudo batidinho. Vamos colocar agora, gente, na nossa forno, tá certo? Ele todinho, tá? Olha aqui. Ave marinha. Hum, que delícia. Que delícia, gente, isso aqui, ó. É isso aí, gente. Já colocamos tudo, tá? Agora prestem bem atenção, tá bom? Ele vai para o freezer durante uma hora. Mas se você quiser colocar ele na geladeira, será por duas horas, tá certo? Então daqui a pouco a gente volta pra gente finalizar deliciosamente essa nossa torta, tá bom, gente? É rapidinho. Vejam como está rígido o nosso creme, gente. Vem ver aqui. Depois de uma hora de freezer, tá vendo? Olha aqui, gente. Tá vendo que maravilha? Ó, esse é um doce, essa é uma torta muito fácil de fazer, gente. Só tem que esperar um pouquinho na geladeira. Então pra isso é fácil, né? Eu espero, tomo um cafezinho, uma boa conversa, uma boa conversa maravilhosa com o seu amor. Então pronto, então você espera, tá certo? Agora vem a cobertura, que é a parte que eu mais gosto de fazer, que é muito gostoso e fácil. Tá certo, gente? Eu peguei 500 gramas de goiabada, cortei a bichinha, coloquei 5 colheres de água e derreti. Ó como é que ficou. Que maravilha, tá vendo? E vamos colocar aqui por cima e espalhar, tá certo? Comigo é assim, o negócio é rápido e já foi. Olha aí, que maravilha. Hum, que delícia, gente. Ave Maria. Deixa eu colocar todinho, porque senão o pessoal fala Ítalo, você tem que rapar tudo. Muita gente manda mensagem pra gente, mandam as receitas, sabe pra onde? Pro inbox do meu Instagram, tá certo? Que é arroba Ítalo Coutinho só. Então por favor, gente, mande as suas receitas e o que vocês quiserem falar comigo. Só coisas boas, viu? Tá certo? Então vamos lá, vou colocar aqui, rapar, terminar de rapar essa maravilha e espalhar. Tá certo, gente? Então vamos lá. Eu vou espalhar isso aqui. Ah, velho, Maria, eu pra aqui, minha gente. Alho, ó, espalhou. Vai na coléia de pau e faz assim, ó. Pela última vez, agora ele vai para o freezer uma hora. Tá certo? Tá certo? Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Já retirei do freezer. O freezer está uma delicadeza. Está lindo, está delicado. Ó pra aqui, coisa linda, gente. Tá vendo? Que coisa delicada. É isso aí. Nosso canal é assim, é delicioso. Eu já vou cortando, viu, gente? Quero nem saber, viu? Ave Maria, peraí, segura aqui o pião, que o negócio aqui rodou. Ui, Lala, tá escorregando. Peraí, peraí, peraí. Calma, Dudu. Ítalo Coutinho, não fique nervoso. Não fique nervoso, já fico nervoso. Meu Deus do céu, minha gente. Olha pra aqui. Que agonia eu tô passando. Não entre em guerra. Com o seu produto maravilhoso. Saiu perfeito. Já melei os dedos, melequei os dedos. Mas olha. Ave Maria, já experimentei aqui no dedo. Aí, Marcelo, filma aí. Filma aí, pode filmar. Vamos lá? Pode dar o seu like já, viu, gente? Porque aqui tá fantástico. Olha aqui. Olha, gente. Olha. Gente. Façam. Porque está delicioso. Você sente o creme. Você sente a guaiapada. Você sente o biscoito com a manteiga super delicioso. Olha aí, ó, gente. Que delícia, né? O nosso canal é assim. Então já pode dar o seu like, gente. Divulga o nosso canal. Fica um canal super delicioso. Então, ó. Beijo. Muito obrigado, viu? Beijo no coração. Um abraço bem forte pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Beijo, beijo.